Ser trader não é fácil. Dizem que jogamos com a sorte, que estamos perdendo nosso tempo. O que eles não sabem é que não importa o cenário, a gente se adapta. Estamos sempre à frente, em constante mudança. Já duvidaram de mim, que fosse valer a pena. Eles estavam errados. Esta é uma nova etapa, é um novo ciclo. Para você e para a Bolsa de Valores. Muitos traders já estão fazendo as escolhas certas. A sua falta de tempo não pode mais te fazer perder dinheiro. Você já perdeu muito tempo e oportunidade. Você não está realmente sozinho. Nós estamos aqui para te tornar alguém que sabe o que faz. O melhor de tudo isso, é que você não vai querer parar. O melhor de tudo isso, é que você não vai querer parar. O melhor de tudo isso, é que você não vai querer parar. O melhor de tudo isso, é que você não vai querer parar. O melhor de tudo isso, é que você não vai querer parar. O melhor de tudo isso, é que você não vai querer parar.